Música Uma freguesia de valor revela-se quando a sua população está contente com as condições oferecidas no lugar onde mora e onde há atividades económicas e de lazer com qualidade e que despertam o interesse de outras gentes. Mas evidencia-se ainda quando tem associações e coletividades cheias de projetos. Nesta série de programas, fazemos uma ronda sobre associações e coletividades que se relacionam, direta ou indiretamente, com a freguesia e que são o espelho dinâmico do que acontece em arroios. Música No segundo episódio da série, Arroios TV foi ao Teatro Bocajo. Localizado na Rua Manuel Soares Guedes, o teatro iniciou-se em maio de 2006 com uma sala de 120 lugares. De início, orientado para produções infantis e juvenis com o mote de Ensino pela Arte, o teatro experimentou recentemente uma abertura a públicos mais adultos, mostrando as histórias de vida de Bocajo e Fernando Pessoa. Para sabermos mais sobre o Teatro Bocajo, ouvimos Carmo Franco da Direção da Coletividade. Música O Teatro Bocajo teve a sua inauguração no dia 5 de maio de 2006, portanto há 10 anos atrás, com o espetáculo e a exibição de Alegre História de Portugal em 90 minutos. Espetáculo que foi produzido exatamente para a estreia do teatro. Que se mantém ainda em cena, que todos os anos nas datas históricas, 25 de abril e 10 de junho, está em exibição para público em geral e mantém-se todo o ano para grupos escola virem ver. A Alegre História abrange toda a história de Portugal, desde o princípio até ao 25 de abril. A nossa diferença em relação às outras companhias é que nós queremos que nos nossos espetáculos, pais e filhos se divertam, ou seja, o nosso espetáculo é preparado para que, na diversão dos filhos, os pais estejam também incluídos. Daí que os nossos espetáculos têm graças para criança e têm graças para adulto, misturadas e sem que sejam muito visíveis. Portanto, fica uma junção engraçada. Ele reitadinho no reino das sem janelas e a Alegre História de Portugal em 90 minutos são duas das peças de maior sucesso no repertório do teatro. No episódio de hoje, acompanhámos uma representação da Alegre História de Portugal com a sala ocupada por alunos vindos de escolas da Grande Lisboa. Bom dia! Bom dia! Então, meu nome é Bruno Dias e é com muito prazer que nós todos vos vamos apresentar a Alegre História de Portugal em 90 minutos. E agora, sem ser mais demoras, vou passar a apresentar os meus queridos colegas. Eu peço uma salva de palmas para o grande André Pardal! E agora, outra salva de palmas para o não tão alto, mas ainda assim grande, o Zé de Bordeaux! Entre os atores e a assistência estabeleceu-se uma grande empatia através de risos, palmas e idas ao palco de diversos estudantes. O Teatro Bocas tem feito mais ou menos, ou seja, tem conseguido ter dois espetáculos por ano. Alguns já não estão em exibição, nem todos se mantêm e outros que têm uma abrangência maior a nível do ensino têm-se mantido ao longo dos anos. É o caso, por exemplo, de A Galinha Ruiva e Um Conto Reis que foram estreias de 2014. Estava a pensar também no El Retadinho no Reino das San Janelas que teve agora uma nova reencenação. Portanto, é um tema que já tivemos em 2008 e que regressou agora. dado nós estarmos muito virados para o ensino e fazer sentido manter para as escolas durante mais do que um ano o mesmo espetáculo. O teatro divulga às escolas, contacta às escolas, tenta despertar o interesse e depois as escolas fazem a marcação e nós tentamos cumprir o horário que a escola quer, no dia que a escola quer, para que o cliente consiga vir. Há autores que vêm bater à porta e que têm a ideia para desenvolver, o que não quer dizer que tenha sido o caso de qualquer um dos espetáculos que tínhamos feito. Realmente nós tivemos contactos, a nível da Alice Vieira, fomos nós que contactámos. O El Retadinho no Reino das San Janelas foi um projeto que nos disputou interesse. A produção do Teatro Bocares e a própria direção lê muitos contos infantis, pelo que alguns despertam o nosso interesse. O El Retadinho é um dos casos, alega a História de Portugal em 90 minutos também, foi uma decisão da direção fazer o espetáculo. Em relação aos novos espetáculos que temos tido, a Galinha Ruiva faz parte da nossa reunião de produção, as propostas de todos para o espetáculo anual. Depois, dentro dos temas que são focados, que cada um foca, o tema que gera o interesse de todos é o tema escolhido. Hoje é um dia de agitação porque estamos a receber as escolas e, portanto, vamos começar por... Esta é a nossa entrada. Vamos começar por ter na sala a montagem do espetáculo Alegre História de Portugal em 90 minutos, que foi o espetáculo com o qual o Teatro Bocares estreou na sua abertura em 2006. Temos agora o nosso elenco. O Ruben, pode esperar um minuto? É o Ruben Dias. O André Pardal. O José ainda não está? Agora está redondo. Ah, o José é redondo. São o nosso elenco agora da Alegre História. São fantásticos, como vocês vão poder ver por bocadinhos de espetáculo que vamos gravar. e estão a fazer a montagem. Pronto. O Ruben é melhor. É. O Ruben é melhor. Eles, como veem, estão divertidos. Portanto, eles gostam de fazer Alegre História de Portugal em 90 minutos. Vamos sair aqui para uma porta lateral. Os teatros estão normalmente muito desarrumados. Este não é exceção. Temos aqui a parte do camarim em que eles se vestem, se olham e veem-se tão bem e tal. Aqui há algumas arrumações. E depois temos lá em cima um sítio com as arrumações todas que nós, de todos os fatos, das várias produções, fatos que nunca mais vão ser usados, mas não interessa, porque fazem parte do nosso espólio e, portanto, ficam. E temos agora aqui a nossa parte, também não mais importante, mas também importante, da parte da Regi, de Luz e de Sol. Temos encenadores residentes. Temos o Mauro Toledo, é o nosso encenador mais forte, que é o do primeiro espetáculo. Neste momento está no Brasil e, portanto, não está a colaborar connosco. A Maria João Miguel é uma das encenadoras que nós temos residente. A Leone de Lacerda, para os temas também que são propostos anualmente, também é a nossa encenadora residente, sobretudo os espetáculos de Natal, que são espetáculos que são mesmo criação dela. Portanto, ela não só é encenadora como é autora do texto. A ideia surge no conjunto e ela depois desenvolve, como a Fábrica do Pai Natal, a Brilhantina. São temas que são dela e que nós fizemos a adaptação para os vários natais. E também trabalhamos com algumas outras companhias, como aconteceu agora há pouco tempo, com o tema da Flor Bela, Bocais nos Ábios de uma Mulher, que foi um espetáculo que nós fizemos em co-produção e que dá oportunidade, nesse caso, a uma pessoa que nos procura, como a Flor Bela, dá oportunidade de pôr em cena um espetáculo. Nós temos um grupo que está a fazer, digamos que é um grupo de teatro adulto à noite, que é um grupo de pessoas que têm profissões completamente fora do teatro, desde contabilistas, advogados, que se juntam na terça-feira à noite e que, durante o ano inteiro, preparam um espetáculo para apresentar e é apresentado normalmente em maio-junho, portanto, para finalizar o ano. O espetáculo faz cerca de quatro apresentações e quem poderá falar melhor sobre isso é realmente a nossa ensinadora Maria João, que é quem tem esse grupo já há vários anos, grupo no qual eu só entrei agora, portanto, sou assim uma novata. Este grupo já é um grupo que está comigo há muito tempo, salvo erro desde 2008. É um grupo que foi mudando, nem sempre as pessoas conseguem se manter ou porque deixaram de estar na cidade ou porque a vida não lhes permite, outras passaram a ser mais, etc, etc. As condições da vida vão se alterando, mas há um núcleo duro que se mantém desde essa altura. O grupo tal como está hoje é exatamente o mesmo do ano passado, por exemplo. Mantém-se. E é um grupo muito divertido, é um grupo que chega aqui e espera realmente isso que eu estava a dizer, é divertir-se, experimentar, testar-se, construir um novo espetáculo, eles constroem o texto, sempre sob a minha orientação, como é óbvio, se eu não estava aqui a fazer nada, não é? Eu lanço desafios e eles respondem. Por exemplo, este ano, o meu desafio foi vamos construir um circo. Vamos fazer um circo. Portanto, salvem as cordas, dançam, cantam. Isso agora só vendo. É o nosso circo. Já está tudo feito, o texto está todo escrito. Já estamos nos ensaios mesmo, na montagem do espetáculo. Basicamente, o público entra no dia errado. Portanto, quando chega, o espetáculo vem no dia seguinte. Portanto, assiste a um ensaio. É um ensaio. Assiste à falta de, por exemplo, as focas. Não temos as focas. Há uma série de coisas que vão acontecendo porque as pessoas entraram e não deviam ter entrado. Desse grupo já surgiram várias pessoas que estão a seguir o curso de atores. Como, por exemplo, o João Santos, que está a trabalhar agora em teatro musical e que é filho do Grupo da Noite, portanto, do Teatro Bocajo de Noite, que se mantém ligados a nós. Ele já faz parte dos nossos elencos, já está connosco em dois espetáculos e está também a fazer a sua carreira nos musicais, que é a parte para a qual ele está mais ligado. Legenda Adriana Zanotto